Olá a todos, primeiramente quero agradecer a Deus por mais uma vez estar fazendo um vídeo aqui na casa do meu amigo Netinho, que era do nosso saudoso maroto, mas aqui é o já Netinho, a mãe dele, a esposa dele, a família dele, né? Veja só esse pé de graviola, a coisa mais linda do mundo, olha o tamanho dessa graviola, dá mais ou menos 2kg, olha que graviola aqui, ó, tem graviola aqui, ó, coisa mais linda do mundo. Aí Netinho, vamos localizar aqui, se a gente sofreu bem, ó, como é que está o soqueiro, ó, bem carregado, ó, tá vendo, ó, os cajueiros estão florando, veja só esse pé de laranja, como está, ó, bonito aí carregado. Pois é, esse aqui é o sítio do Netinho, né? É um sítio também que tem um bocado de coisa, tem acerola, tem porquê, tem cajueiro, tem manga, tem limão, laranja, meio monte de coisa tem aqui no sítio do Netinho, pois é. Muito obrigado a todos, quero agradecer mais uma vez a localidade Carnaúba, Missão Velha, Ceará, Brasil. Tchau!